Eu não tenho que acreditar nas cartas como meus amigos acreditam em mim Traque sua última carta patética e terminarei com isso, Yuki O baralho do meu amor não tem nenhuma carta patética O que ele contém É o indestrutível exótico É o impossível Eu reuni todas as cinco cartas Turned up o what? Turned up o what? Turned up o what?